Olá, hoje eu vou mostrar para vocês a minha mesa de Páscoa para receber amigos e família, uma data muito especial, afinal de contas, além de ser Páscoa, um momento onde a gente se reúne, ter oportunidade de se reunir com a família e construir a nossa história de vida, é também uma data muito importante de renascimento, da gente abandonar, deixar para trás, tudo que nos aprisiona para a gente seguir em frente com uma vida nova, renascer mesmo, a morte e renascimento, a gente deixa tudo para trás que a gente não precisa mais para a gente seguir em frente com uma vida plena, nova, de realização, isso só depende de cada um de nós, não importa qual religião você é, o que você acredita, o que você segue, é o momento da gente se abrir para viver coisas novas e deixar para trás tudo que nos atrapalha e que nos impede de seguir em frente, isso é o mais importante da vida, a gente está sempre se renovando, aprendendo, se transformando para chegar onde a gente quer e realizar todos os nossos sonhos, porque nós somos sim capazes. Agora, vou mostrar para vocês o passo a passo dessa mesa, que é a minha mesa aqui, eu faço muitas mesas para vocês, para postar, para inspirar, para ensiná-las, muitas pessoas que querem ser personal welcome ou table decor, muitas das mesas que eu faço para ajudar vocês, para inspirar, para ter bastante conteúdo, mas essa é uma mesa de verdade, onde a minha família vai se reunir daqui a algumas horas aqui na minha casa para Páscoa. Vocês sabem que eu adoro a Páscoa, eu adoro receber em casa, então para mim é uma data realmente muito importante. Bom, a primeira coisa, a escolha do menu, eu decidi, a gente vai fazer o tradicional bacalhau com algumas entradas, os acompanhamentos, mas a gente tem também uma carne, porque tem pessoas que não comem peixe e que não comem bacalhau. Então, essa é uma data onde a escolha do menu é muito importante, porque se você errar e esquecer de perguntar se alguém tem alguma restrição alimentar ou não tiver uma opção que pode ser uma massa de queijo, uma coisa mais básica, pode ser uma carne, uma segunda opção para quem não come peixe ou não está disposto a comer peixe naquele dia, você pode acabar tendo um problema na sua recepção. Vou servir o vinho tinto e o vinho branco, porque hoje está calor, tem muitas pessoas que gostam também do vinho branco, ele acompanha bem o peixe, a água que não pode faltar e eu vou mostrar o passo a passo aqui da minha decoração de Páscoa. Vem comigo! Páscoa 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 Tchau, tchau. 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 Para o table decor, todos os detalhes contam. Aqui eu usei as cores azul, branco e o amarelo, como cores principais da minha decoração de mesa. A mesma coisa é importante, a escolha dos cachepôs. Para o seu table decor, ele faz toda a diferença. Aqui eu escolhi esses cachepôs azuis, que eu achei que combinava muito com toda a decoração. E esses coelhinhos de resina. Olha que gracinha que eles são. Que trazem uma bossa e uma cara diferente para a minha mesa. Os elementos de Páscoa precisam sempre estar presentes nas mesas com as datas comemorativas. Seja Páscoa, Natal, Dia das Mães. Tchau. 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 Espero que vocês tenham gostado dessa mesa linda que eu montei para passar a Páscoa com a minha família. Vou mostrar um pouquinho agora de como é que foi a recepção. Todas as comidas vão ser servidas no buffet, de forma que não atrapalhe aqui a mesa. Então as pessoas vão poder se servir e sentar normalmente numa mesa linda. Porque se eu coloco as panelas aqui, todas fica mais difícil de eu ter uma decoração bonita como a Páscoa merece. Tchau. 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 Se você gostou dessa mesa e quer ver outras, se inscreva aqui no canal, clique no sininho, porque a cada vídeo novo você recebe uma notificação e a gente fica sempre juntas. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.